Nesta dica, que vai ser bem rapidinha, eu vou demonstrar para vocês a como ativar uma função que chegou para os iPhones no fim de março. Mas como somente agora em setembro é que os Androids começaram a receber essa função e está sendo muito comentado, caso você não tenha visto ou não lembra mais como ativar essa função, eu vou mostrar agora nesse vídeo que seria ativar o modo escuro, o modo noturno aqui no aplicativo do Youtube, está vendo o meu aqui que está tudo escuro? Tudo preto? Então, alguns devem perguntar, para que serve essa função? Na verdade é excelente para você que assiste muito vídeos à noite, no quarto, escuro, sem iluminação nenhuma, isso ajuda a não forçar a nossa vista, né? Então eu achei muito bom porque isso realmente deixa mais suave a visualização do vídeo que fica muito iluminado nessas partes onde seria branca, agora será preta, então melhorou bastante. E para ativar essa função, o modo noturno no Youtube, a única coisa que você tem que fazer é abrir o aplicativo aí no seu iPhone, aqui na tela inicial mesmo, você vai aqui em cima, na sua carinha, você toca na sua imagem, quando abrir isso você toca em configurações e aqui logo de cara você consegue ver a opção tema escuro. O meu aqui está ativado, mas eu vou desativar para mostrar para vocês como é que é normalmente, né? Está vendo? É tudo branco, como é que você está vendo no seu aí, caso não esteja ativado. E se você voltar aqui na área inicial, onde fica todos os vídeos, olha como é que fica agora. Fica bem clarinho, né? Esse branco no fundo, procurar vídeo à noite, para mim pelo menos eu acho bem ruim. Então vamos ativar o tema escuro novamente, que eu uso direto, não importa se é de dia ou noite, eu acho bem melhor para navegar aqui no Youtube. É bem simples e fácil, né? Está aí a dica, espero que tenham gostado e a gente se vê até o próximo Tips & Tricks, ou seja, dicas e truques para seu aparelho Apple. Pode ser iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, até iPhone sem fio da Apple, seja o que for. Se você tiver um, é fã da Apple, não se esqueça de acompanhar o canal clicando aqui embaixo em se inscrever, caso você ainda não seja um inscrito. E se você já é um inscrito, continue assistindo, clicando em algum dos vídeos que está aparecendo na telinha para você. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!